Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal da CRM7. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que a gente vai conseguir relacionar contatos a uma conta. Então eu estou aqui dentro do Zorro Desk, estou aqui na aba de Tickets, eu vou clicar aqui em Clientes, aqui para a gente prestar então aqui os contatos e aqui as contas. Então eu vou clicar aqui em Contas, tem aqui essa empresa CRM7 Matriz, vou clicar nela. Aqui a gente tem a aba de Contatos e aqui nesse ícone de Mais a gente pode estar clicando para adicionar um contato relacionado a essa conta. Então vou aqui, posso clicar aqui nessa lupinha para prestar um contato, por exemplo. Vou escrever Lucas, posso dar um Enter, vou selecionar o contato que eu quero e vou clicar aqui em Associar Contato. Posso estar adicionando vários contatos a essa conta. Então a gente já fica aqui para a gente, esse contato está relacionado a essa conta. Um abraço e até o próximo vídeo.